Eu vejo a vida que prossegue enquanto as câmeras seguem Enquanto o águia escolta, enquanto isso No planalto, helicóptero cheio de cocaína A justiça arrancou as vendas Pra ver bem que ela extermine Que a consciência ilumine esse vale da escuridão Que haja ciência, que ainda há tempo Basta manter os... Assim ó, faz a voz Olha o flash Basta de cara no pé Basta de cara no pé Faz a voz Olha o flash Basta de cara no pé Basta de cara no pé Você tá ligado, parceiro aqui Melhor não precisa lembrar Hoje você tá ligado, ouvindo a barulha Tudo novo é parceira Vou te dizer meu parceiro aqui Acho que você não tá sujeira Olha na minha frente Tá ligado, eu vou fazer com a limpeza Olha só, meu parceiro Eu vou explicar pra você, entendeu? Desse jeito Essa rima você já perdeu? Vou te falar, meu parceiro Aí você calma Fazer a limpeza e tô arrumando as coisas Esse aqui é o barulho do goma Você não procede, rima no parceiro Minha rima grita igual chicletes Aqui nessa vista, gosta Tá ligado, eu explico pra tu É chique, é chique, mano Você babá ou tu da luz Ou babá lu Na verdade, mano, é o contraste Basta desse cara, parceiro aqui que diga Já que eu ponho de vagalume Pode nem parceiro, eu manda que ele planta Aqui, mano, pique-pique No céu, bota esse cara Na verdade, mano, é notório Já que é big, pique Bota esse cara, mano, porque eu tô rico Eu não tolo Minha rima aqui agora A mana daqui é destruidora Esse daqui pode ser o ban Só que hoje você não passa da panificadora Pode, porque é meu mano Que eu mato uma sessão Hoje eu vou ter que matar Esses dois MCs aqui Estão no vacilão Calma, meu mano, que é 2S Não se incomoda aqui no bonde Mano, eu vou ter que matar o James E aqui na frente é o James Bond Entendeu, né, meu mano? Que eu mando aqui agora Que esse ano tem game Eu vou te entregar uma enterrada Pode me chamar aqui De Lebron James Para a cor, isso não, mano Eu sou legal Agora você é freguente Chega falando que dá uma enterrada Desculpa, meu típio só manda de três Então, se diga meu pano Você sabe que agora eu já chego E quando você fala Agora aqui de lhe fez Eu não faço Faço demitido Eu não faço o cloro Então, peço do som Chego fazendo improvisação Agora não gostar É que eu tenho que falar Que eles são o que não são Por isso você sabe, mano Que eu chego agora Na animatia Não vacila Eu não cuidei Me culpo Com certeza que vocês chegam E já declina Você tá ligado? A rima não falha Você falou de chiclete Vê se sai Meu parceiro do tênis E pega e joga a toalha Moleque Vou te falar Meu parceiro Aqui eu gosto Igual o da Bahia Não faz criança fazer Tem moral pra entrar nessa Polificadora Perdão, mas eu mando Polificadora Ganhar de vinte Ah, é um sonho Cusão Mata esse cara na animada Ei Na verdade, mano Tá ligado que é escola Eu saio do seu pé Porque na verdade, mano Tá toda graça Na minha sola Só que eu mato aqui agora Você vem com a que é sessão Você pode fazer Sessão de três Porque não consegue chegar no garrafão Sabina, meu mano Que eu falo aqui agora Você fala que é o sonho Mas hoje o seu verdadeiro vai ser a vitória Mas se diga, meu mano Toma cuidado Porque o gênio Sem trazer aqui A doar Se você fala Eu tô chegando no garrafão Desculpa Meu mano Preciso Pra ganhar a vitória Então Presidente Então Sabe que agora Você fala Até do gênio Você fala De hoje, meu mano Nesse teste Hoje eu te ganho Como você é nesse teste Uau, é de querer Acorda É assim ó Aqui ó Pra ouvimento cultural Quando enxergar incomoda O hip hop é foda O hip hop é foda Pra ouvimento cultural Quando enxergar incomoda O hip hop é foda O hip hop é foda Pode facção Pode facção É, é, é Até porque Se diga, meu mano Toma cuidado Que agora Com certeza Anda Até porque Você se taza E com certeza Hoje você perde Porque me levante Ata E sai daquilo Se não Vem cá E treina Muito pago Tu pega E tem um link Até porque Se não me tem ritmo Em apologia Hoje eu te mando Quando eu te protegia Tá ligado aqui Né, meu mano Que suave Mas que é um fracasso Aqui Pode atentar o leão Só que eu te levanto E me jogo Da beira Do seu penhaço Não sabe como Que é o teu mano Tá ligado, né Meu irmão Aqui você pode ser o leão Mas um rei tá aqui Na frente de luz Pode papo Pode papo Eles falam Que bate aqui No improvisado Nosso parceiro Tomei com o creme Calefaia Na verdade Mano Que ele é o armazô Eu sou quem é o lugar Eu sou quem é o lugar Isso é a lama, cara Então grava, tipo, repara Na verdade é que reparo Olha que o meu exalo Já tem pra reparar Parceiro Se eu vacino Se quiser Não merda Na batalha E eu sou a ressonação Meu parceiro Meu parceiro Tá de tudo E volta Só de tudo Se você já perde É desse jeito O mano Não brinca Nesse jeito De basquete Senta logo Um piso E pôr Eu vou te puxar Mas é que esse jeito Aí Agora esses caras Acha que eu mando Pelo amor de Deus Eu vou falar com vocês Vocês não gostam de mim De seis são os regras Até porque Eu só vou matar Esses inimigos E entra no piloto E joga o meu pôr Dando o vinho Dovinas e volta O tipo limba Ele não improvisa Só Porque é difícil Como um filho A gente sobe Que leão É o leão aqui Mano Só que esse flow aqui é viagem Você pode subir Igual o Simba Só que eu te mato Pode me chamar O leão É o leão do selvagem Ele é o leão do selvagem Na verdade Mano É sempre o tema Tem Olha pra ver Júlio Eu rugi Agora vai correr Toda a viena Faz com esse cara Na sessão Tá ligado Aqui no pergaminho Na verdade É o que é foda Porque quando eu pego Mano Sem foda Hoje fala meu parceiro Agora se chama De nada É pra sair inteira Mano Não adianta Passagem Quando eu vou entrar Não porque ontem O que eu quero É ter tudo A minha carteira Filho Presta atenção Que eu mando aqui na moral Eu tenho uma ajuda Não sei É a dúvida Barulho para James e Pan Barulho para Parolito E louva Barulho para Parolito E louva Sai E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.